E aí, galerinha, cá estamos, né, pra mais um videozinho e sim, galera, eu tô ausente aí das redes sociais, né, principalmente aqui do YouTube por alguns problemas que aconteceram aí comigo pessoais e eu tô superando assim aos poucos, né, então, pra quem me acompanha aí há mais tempo percebe que os vídeos acabaram diminuindo, né, aí a constância, né, e sim, galera, eu trouxe aqui esse pré-unboxing, né, porque eu vou gravar um video à parte mostrando os produtos que chegaram, e sim, galera, chegaram aqui e como vocês podem ver, eu vou só tapar aqui minhas informações pessoais, né, eu comprei alguns produtos da Express, tá praticamente fazendo é quase um mês aí, mais ou menos, que eu pedi isso, que eu pedi esses produtos, em relação ao tempo, galera, é muito relativo isso, muito mesmo tem produtos que vão demorar pra chegar, tem produtos que vão ser, tipo assim, dependendo da distância que vocês estão isso aqui é padrão, né, quanto isso, eu ainda não tenho muito o que ficar reclamando, porque é uma questão de logística mesmo agora, galera, a dúvida, fui taxado ou não fui taxado? E, galera, incrivelmente, não fui taxado, quer dizer, entre aspas, né, porque a taxa já tá aqui no imposto mas a taxa que eu me refiro é em relação a quando o seu produto fica na alfândega, né, ali ficar 3, 4 dias ou até mais tem produtos aí que eu já vi comentários que ficaram, é, duas semanas, cara, pra eles fazerem toda aquela expressão que às vezes são produtos simples, e aí o cidadão precisa daquele produto quase que imediatamente, aí eles ficam ali, né, sei lá sei que é o trabalho deles e tal, é, fazer essa expensão, e aí quando tem alguma irregularidade eles vão lá e taxam então essa é a taxação que eu me refiro, né, é a lei, é a lei, temos que cumprir, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo é, eu já vi detalhes aqui também em compras que você vai tentar reclamar, eu não sei se já mudaram isso, né, mas eu fui tentar reclamar de alguma coisa que não tava, assim, fora do padrão, só que aí o alfândega, né, quando eu fui, é, procurar esclarecimento sobre aquilo eles disseram que tinha um risco do produto voltar ou ficar ali retido, então eu preferi pagar a taxa eu acho que muitas outras pessoas que tinham produto muito mais caro foram reclamar e conseguiram, né, e eu acho que agora já mudou essa política porque, cara, é, com todo respeito aí ao governo, né, eu sei que o presidente vai tá assistindo isso aqui, o meu, eu, eu, eu brinco, né, dizendo que ele sempre assiste meus vídeos é, que manere aí, cara, manere, o povo merece ser feliz, né, você não é o presidente do povo, então, vamos lá, porque, cara, o que é taxar produtos bem baixíssimos, né, tipo, fazer uma taxa muito grande pra produtos como esse, alguns que são realmente difíceis de encontrar aqui, ou até difíceis de fazer algum tipo de manutenção, eu até compreendo, né, galera, mas eu acho que isso aí faz parte também de todo o governo vai depender de quem você vai, é, eleger, né, é, nas próximas eleições aí pra mudar isso como eu disse em vídeos anteriores, tem gente que vai, vai ser contra, tem gente que vai ser a favor, né, essas mudanças que ocorrem aí no nosso governo, mas sem mais delano, galera, pra não ficar muito politizado, mas querendo ou não, fica politizado vamos lá, né, eu vou tentar gravar um vídeo amanhã mostrando cada um desses produtos que eu comprei e aqui o total, né, fazendo as contas aqui mais ou menos, saiu por volta de duzentos e sessenta reais ou duzentos, não, duzentos e quarenta, né, saiu bem barato, galera, saiu bem em conta se eu fosse comprar todo esse produto, olha, alguns ainda não chegaram, essa rede de pesca aqui ainda não chegou, esse tanque rede, né e o controlezinho aqui, que eu tanto queria, né, queria esse controle sem fio aqui, ainda não chegou também estão retidos na alfônica, então há mais de quatro dias lá, enquanto o fone de ouvido chegou, vou testar eles também é, chegou o fone de ouvido, chegou o... essa extensãozinha de USB aqui, que eu tava precisando muito e a nossa webcam, galera, pra gravar os vídeos aí, beleza, pra ficar assim uma coisa bem mais dinâmica porque muita gente, assim, às vezes, não gosta de assistir apenas gameplays, né, com a voz, assim como eu tô fazendo porque eu já comprei o microfone, como vocês podem ver, e na... quando chegou esse microfone aqui eu disse não, a próxima etapa agora é comprar, fazer de tudo pra comprar uma webcam baratinha, é, comparado a muitas aí que tem no mercado, galera, de 300, 400 reais até bem mais essa aqui é em conta, e pelo que eu vi nos comentários de outros unbox, ela até mais ou menos por custo-benefício, né então galera, tudo saiu aí por volta de 200 e pouco, né, 240 reais e se eu fosse comprar individualmente só essa webcam aqui no Brasil, sairia por esse preço esses USBs aqui, por mais que eles sejam baratos, ó, 3 dólares aqui, é... ali em torno de 15 reais, parece ou menos em alguns lugares você vai encontrar carinho isso aqui, que são entradas, é... é... USB 3.0, né então são caras, e o fone de ouvido aqui pra ficar melhor também, né, segundo eu vi aqui na... na descrição ele tem uma opção de cancelar o ruído pra não sair muito chiado igual sai aqui, né, que vocês estão ouvindo o som ambiente apesar de eu estar gravando aqui, vocês conseguem ouvir o som ambiente também então vai melhorar aí muito aí as nossas gameplayzinhas, simples, né, galera não precisamos de muito pra ser feliz, basta o que a gente ter ali né, ao nosso alcance então galera, é... em resumo aqui, o vídeo pra não ficar muito longo vale a pena comprar? ainda sim, galera, vale muito a pena comprar esses importados porque produtos que você, às vezes, tava juntando dinheiro ali anos e anos pra poder comprar logo um pacote completo nesses sites de importados, você compra com um custo bem mais em conta e é culpa das lojas brasileiras, não inclusive muitas lojas brasileiras compram e revendem os produtos importados então, é... quando essa galera que vende é... deixa eu até aproximar mais aqui o microfone essa galera que vende produtos nacionais aqui que, entre aspas, são produtos lá de fora elas vendem com preços, às vezes, três vezes mais pra ter um lucro não é culpa deles, porque eles têm que pagar o imposto pro Brasil né, pro governo brasileiro e tirar alguns centavos pro bolso deles então, pra quem acha assim ah, mas é muito caro os produtos nacionais às vezes, galera, eles queriam sim ter um preço mais em conta que eles iam vender muito mais mas aí, é tanto imposto que a gente tá pagando que eles não tem outra alternativa então, muitos até comemoram essas medidas que o governo tá tomando pra poder aumentar os impostos, né aumentar, assim, essa taxa mesmo com essas taxas, galera, olha só é aí que você começa a perceber que as coisas estão desandando mesmo com esse aumento de taxa ainda compensa muito você comprar o produto lá de fora porque ainda tá muito mais barato que o produto aqui de dentro entenderam aqui? em outras palavras, o governo tá fazendo exprimindo de todas as formas possíveis legalmente e eu acho que, né eu não vou nem falar aqui que eles estão agindo fora do legal porque, cara, meu canal é pequeno pra derrubar, ó é assim, então eu tenho que me delegar no que eu vou falar aqui mas eu posso expressar a minha opinião? posso às vezes não posso expressar porque, né tem sempre alguém que vem lá que defende esse governo que vai dizer assim não, nossa, mas tá tudo melhor e tal tá melhor mesmo, galera pode ser que pra alguns setores eles estejam melhores mas outros estão pecando muito estão pecando muito e dava pra fazer uma coisa legal o próprio Brasil, ele poderia ter sim um polo aqui que produzisse aqui dentro mas parece que o governo não só esse governo anteriores também não quero estar aqui dizer que muita gente acha que a gente ataca o governo e é a favor do outro então, muitos governos anteriores já deviam ter, ó invertido há muito tempo em tecnologia aqui e a gente não estaria passando por essa situação entenderam? então, eu não vou me obter muito a falar aqui sobre política porque o canal não é pra isso mas, como a gente é afetado por política todos os dias eu acho bom a gente explanar essas coisas aí pra ficar mais compreensíveis olha só, galera eu falei aqui eu já gravei inclusive tem vídeo aqui falando sobre o mini PC que na época eu comprei esse mini PC GKV3 Pro que é um computador que eu estou gravando esse vídeo aqui é um computador muito bom dá pra colocar outros acessórios como SSD e tal e eu comprei na época por 540 né e eu não paguei imposto de nada frete grátis envio grátis etc, sabe? tipo todo mundo saiu feliz todo mundo saiu feliz eu saí feliz porque eu comprei um produto aqui dentro tá R$1600 né um produto que já é comprado lá fora obviamente que não é produzido aqui e eu comprei por um preço que realmente cara tava muito 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 atrativo até desconfiei beleza consegui antes de tudo isso acontecer mas eu vou mostrar pra vocês aqui eu já gravei outro vídeo mostrando como é que tá agora né o preço desse mesmo mini PC desse mesmo modelo aqui dentro do Aliexpress tem lá na Shop tem outros sites também de compras e vendas de importados mas eu vou mostrar aqui dentro porque foi aqui que eu comprei peraí deixa eu ver se eu acho aqui vou pausar um pouco então galerinha tá aqui ó abri outra aba aqui né pra poder mostrar pra vocês melhor então eu comprei esse esse mini PC aqui não, não é esse aqui esse aqui é da B-Link cliquei errado aqui peraí colocaram até errado aqui é da Intel aqui esse mesmo como vocês podem olhar aí hoje ele tá sendo vendido por R$ 990 obviamente que eu não tô lembrando aqui qual é o vendedor que eu posso ter comprado mais barato mas pra isso né vamos ver aqui o preço mais em conta desse modelo e aí a gente vai ter uma base vamos ver aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês porque tem vários modelos e várias várias especificações pra cada um deles então aqui esse aqui é mais em conta mas ele é um modelo com 256 gigas de memória interna é 8 gigas de RAM e o que eu comprei foi o de 12 gigas se não me engano 12 gigas de RAM mas vamos colocar nesse aqui que é 8 gigas de RAM e 256 gigas de memória interna porque foi justamente o que eu comprei padrão europeu né de padrão europeu de plug aqui então olha só galera 769 aqui dentro da Express né na época eu comprei por 540 frete grátis e sem imposto e hoje o imposto tá custando quase o preço não peraí tá aqui embaixo o e é pior até né nem isso aqui isso aqui é parcelado pra cada 3 peças que é o desconto o imposto galera é 713 ou seja realmente é quase o preço do mini PC ou seja você vai ter que desembolsar e fazer a conta aqui tá isso fora o frete se o frete não fosse grátis aí seria muita sacanagem do governo fazer isso é culpa da Express não é culpa dos vendedores nacionais também não porque imagina aí o cara lá comemora né nossa eles estão taxando aí agora um preço absurdo que o povo brasileiro não vai pagar 713 aqui ó galera pra vocês verem que eu não tô mentindo o povo brasileiro não vai ele não vai pagar esse tanto de imposto aqui então ele vai começar a comprar de lojas nacionais e aí que esse pessoal que levanta essa bandeira achando que que é por esse caminho estão redondamente enganados porque isso aqui vai valer pra todos ou seja o cara que comprava pra revender aqui vai ter que pagar o mesmo preço aí eu fico pensando será que o cara é tão não vou dizer burro porque burro é uma palavra muito forte porque tem muita gente desse meio que eu conheço que é de respeito e tal mas será que ele não se tocou que isso aqui isso aqui é pra acabar com os produtos com as compras internacionais e aí você vai pensar mas ele vai deixar de comprar produtos importados pra comprar produto nacional não ele vai continuar comprando porque o preço aqui vai ser muito maior aqui dentro então ele vai olhar e vai ver que vai compensar mais aqui então olha só olha aqui cara ignorância de alguém que levanta essa bandeira em comemorar uma taxação de um produto desse como eu disse quem comprou comprou antes dessa lei aqui e aí até um tempo atrás ele estava querendo pressionando o presidente Lula pra ver se ele mudava isso aqui e aí né que a gente conhece o nosso presidente ele sabe que quando o povo começa a mesmo bater panela bonito e sabe que aquilo vai acabar com a popularidade dele ele volta atrás então é culpa do Lula em parte sim porque ele coloca quem está lá no poder quem decide isso aqui né galera então né em parte é porque ele que decide ele que assina lá embaixo dizer não vai ser assim claro que tem os outros deputados e tal mas são poucos aqueles que realmente olham pelo bem do povo ali pela pela minoria né entre aspas né que a minoria nesse caso é a maioria que depende ali né daquela daquele dinheirozinho pra poder comprar o seu produto importado aí entenderam então galera eu fiz as contas aqui e essa bagatela que você vai ter que pagar nesse mini pc hoje se você quiser mas tem outros tem outros como é que eu posso dizer assim tem outros vendedores aqui que vendem esse modelo bem mais barato mesmo se você caçar e você encontra mas eu peguei logo esse aqui pra ficar mais pra não ficar muito longo o vídeo você teria que pagar 1482 e 95 centavos né se você quiser adquirir o mini pc hoje desse modelo aqui entendeu o j4125 de 8 giga o meu é de 12 giga galera 12 giga já testei funciona tá funcionando até agora tenho acho que é vai fazer um ano agora que eu tenho e tem me servido bastante galera é uma tecnologia que eu não conhecia dos mini pc apesar de já estar no mercado há um tempo e eles são bastante mesmo e esse aqui não é o mais caro quer ver tem um aqui que é mais caro esse N51 ele tá mais caro esse aqui 128 tá um pouquinho mais caro não sei porquê é a mesma configuração desse não esse aqui N95 de 8 giga isso aqui depende muito do processador também galera quando ele é um pouco mais caro assim e aí vai aumentando vai aumentando o imposto aqui que você paga entendeu e aqui tem a explicação o porquê disso a gente sempre dá uma explicação aqui olha ao realizar compras internacionais você terá que pagar pelo imposto de importação que é o ISMS ao comprar abaixo de 50 dólares se aplica apenas o ISMS e a compra de valor igual ou superior a 50 dólares se aplica o ICMS e tributos aí não dizem quanto é de tributo entendeu aí tem uma conta que faz e cara mano isso aqui é sério mesmo eu fico até sem palavras para expressar isso porque antes a gente ia comprava pesquisar vamos quem é assim um pouquinho mais é é é é o usuário mais antigo desses desses meios de compras aqui sabe que você passa horas e horas pesquisando ali para ver qual é o preço mais em conta já era difícil né você encontrar assim um preço que se adequasse ao que você poderia comprar e agora galera com essas regras aí tal que não é tão recente assim já tem um tempinho que já vem quer empregar empregar isso aí tá difícil vou ser sincero para vocês tá muito difícil então vocês tem que fazer uma pesquisa rebuscada mesmo procurar os descontos o máximo e né e não baixar a guarda também por causa disso aqui galera aí vamos ver aqui ah mas eu não quero esse mini pc esse aqui é o mais básico de todos tem outros que são bem mais carinho aqui vou mostrar para vocês nesse campo de mini pc tem muita coisa vou digitar aqui vou digitar mini pc uma coisa mais genérica e olha só tem uns mais baratinho mas obviamente que tem uma configuração bem menor só que não se enganem galera nossa dragzinho mas esse aqui tá 377 eu vou comprar aí você clica aqui olha só preste atenção aí você clica aqui 377 mas olha o imposto aqui ó 350 então você vai pagar 600 700 reais 700 reais galera esse aqui é o mais simples de todos por mais que seja mais barato não tem como você não foge você não foge disso você não foge de pagar imposto e também não vai fugir de provavelmente pagar uma taxa lá de 30 40 reais aí lasca mesmo com 701 esse aqui galera olha só ah mas é pequeno esse aqui não se enganem galera não se enganem com o tamanho aqui porque os caras são safra para fazer as coisas porque esse aqui é tão caro olha só o tanto de imposto que você tem que pagar também porque galera ele tem um processador processador bom ele chega a 16 giga que é uma coisa boa e ele é DDR4 DDR5 também e outras coisas que eu não entendo aqui olha esse aqui que é 700 e pouco por mais que seja um tamanhozinho menor do que desse que eu tenho aqui né que é o GK3VJ4125 eu já consegui decorar ele né ele tem umas especificações melhores tem mais espaço de memória aqui se eu não me engano ele pode ir até 2 TB tem uns que hoje né chegam até 4 TB de armazenamento e ele tem 16 GB de RAM então por isso olha aí olha a avaliação dele galera 4,9 então se você for olhar aqui é as especificações você vai ver que a galera gostou muito olha o tamaninho dele vamos aqui clicar nessa foto ele tem 3 entradas HDMI vai brincando olha só vou clicar aqui aí o cara fala aqui entrega muito rápida o pacote chegou antes do estimado vendedor embalagem básica mas o material chegou em boas condições e tal né então os caras aqui realmente vamos ver aqui a embalagenzinha como é acho que colocaram até a embalagenzinha aqui da Eurocopla eles estão hypando demais e aqui tem as informações né que tá em outra linha que eu não entendo tem os modelos que eles compram então olha só todos receberam aqui 5 estrelas galera então porque o produto é bom tem produtos bons? tem tem produtos ótimos aqui dentro e aí você vai vendo que tem outro bem mais carozinho olha aqui ó tem um que é de 12GB de RAM 512 de espaço aí você pagaria 888 o que já era bom pra quem quer um PC assim de entrada né que não quer gastar com muitos fios e tela pra cá e gabinete pra cá aí compre um mini PC ali bonzinho galera eu recomendo eu tô usando aqui e até agora tem me agradado bastante entendeu processadores bons eles conseguem colocar por mais que seja pequeno eles conseguem colocar processadores excelentes entendeu então mas aí é mesmo pagando esse valor dessa taxa aqui que a gente paga ainda vale vale muito mas se você tem esse dinheiro pra desembolsar e se você gastaria mais comprando PC mais parrudo ainda vale muito a pena entenderam aqui então galera é isso aí eu queria gravar amanhã eu vejo se eu gravo um unboxing sobre esses produtos que eu comprei mostrando pra ver se tá funcionando tudinho e provavelmente vai vir em gameplays agora aí com muito mais interação galera não é um mini PC que eu tenho aqui próprio pra jogo mas dá pra jogar algumas coisinhas aí como vocês já viram em testes que eu fiz com ele mas se vocês quiserem eu gravo mais em mais testes aí entenderam então é isso galera chegou né os produtozinhos aqui eu tava precisando desse leitor de cartão de memória né com um adaptadorzinho tipo C porque aqui ó se vocês perceberem a gente eu vou tentar aproximar a imagem aqui tive que abrir outra aba aqui ó olha só galera não sei se vai dar pra vocês perceberem ele tem assim essas entradas USB né caso eu queira ligar um HD externo tem entrada SD do cartão de memória né e essa outra aqui é daquele cartão de memória maior esse tipo aqui ó o cara liga aqui coloca o adaptador quer dizer a entrada do adaptador né pra dizer a verdade e aqui veio nesse modelo preto que eu já vi lá e é isso simples mas ó serve muito entendeu se eu tiver por exemplo jogos jogos dentro de um é dentro de um cartão de memória mas aqui já tá cheia a memória interna posso ligar diretamente posso ligar o controle aqui USB também entendeu funciona também pra essa funcionalidade aqui de usar mouse e alguns tablets e esqueci como é que se chama aqui de modelos da Apple tem um nome que se dá aí que eu não tenho a memória enfim tem infinitas né possibilidades aqui de uso comprei também esse fone de ouvido ó sem fio 5.0 com microfone embutido né a olha só o preço que saiu aqui galera 19 e eu acho que tava até mais caro tá mais barato agora olha só aí aí aqui ó tem um detalhe aqui diz esse produto não pode ser enviado para o seu endereço mas ele podia entendeu e foi só que agora eu não sei porque ele não consegue mais enviar entendeu é aquela coisa não compensa pra muitos vendedores enviar pra algum lugar porque eles também pagam imposto galera a gente paga imposto também mas eles tem que pagar o imposto deles entenderam aqui e quando não é declarado esse imposto por isso que acontece do seu produto às vezes ficar retido na alfândega quando não é declarado esse imposto lá ou então quando vem algum produto que não é o da descrição ele fica retido e você tem que pagar esse imposto infelizmente acontece muito isso entendeu já acontecia antes já mas agora com essa nova política agora eles estão com uma vista grossa mesmo e muitos produtos ficam lá e depois vão pra leilão não sei exatamente o que acontece mas eu creio que muitos vão pra leilão e eu comprei isso aqui galera justamente pra melhorar tinha outros aqui que aparentemente tem uma uma aparência melhor uma estética melhor e tal como esse alguns outros e de fato mas esse me agradou bastante por algumas questões bateria eu prezo muito assim pela durabilidade da bateria de qualquer aparelho entendeu aparelhos que são sem fio e a comodidade também tem outros aqui que seriam mais caros mas como a grana tava curta prefiro comprar um mais simples por enquanto mas não quer dizer que eu não vou melhorar isso futuramente entendeu porque isso aqui eu quero melhorar a qualidade das gameplays pra trazer uma melhor assim o melhor entretenimento pra todos vocês como eu disse esse canal aqui não é voltado pra política mas querendo ou não a gente acaba esbarrando nessas questões porque a gente compra também lá de fora e não só lá fora aqui dentro também a gente acaba sendo envolvido então é isso galera desculpa pela minha voz estar assim minha voz estar desse jeito aqui esses dias tem sido muito difícil pra mim eu tô retornando um pouco ao canal aí e a gente vai sim gravar novos vídeos daqui a pouco eu tô indo gravar e já já eu posto também esse aqui entendeu então é isso galera deixa o like aí pra fortalecer o canal e mais coisas virão por aí galera beleza então é isso falou falou